Na manhã desta quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, a reportagem da TV Tony Bahia Notícias se encontra no porto da Velha Barra do Tarraxil. Vocês estão vendo aí que o Rio São Francisco voltou a ter cheia. Manhã de muita água aqui no porto da Velha Barra do Tarraxil. O movimento nesta manhã de barco aqui, da travessia do Rio São Francisco, de veículo pedestre ainda é fraco. A nossa reportagem vai acompanhar com exclusividade outras imagens aqui. O Rio São Francisco, até semana passada, estava seco aqui no porto da Velha Barra do Tarraxil. Já nesta manhã de quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, está cheio, voltou a cheia. Isso é normal aqui no distrito da Barra do Tarraxil. TV Tony Bahia Notícias ao vivo, ao vivaço. TV Tony Bahia Notícias ao vivo, ao vivaço. TV Tony Bahia Notícias ao vivo, ao vivaço. Essa é a sua melhor companhia, que te mantém formado noite, dia, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia Notícias ao vivo, ao vivaço.